Pega aqui pra mim, Ari, aquele álcool gel ali que tem aqui no estômago. Tem álcool gel aqui em tudo quanto é canto aqui, gente. Vocês não tem noção. Eu fui no banheiro outro dia, usei lá o vaso, de repente apareceu uma mão de dentro do vaso assim, ó. Com álcool gel pra mim. Não, tem álcool gel em... Você é burro, cara. Que loucura. Que coisa absurda. Gente, o álcool gel tá fazendo xixi pro outro lado. Eu apertei pro lado, ele saiu pro outro. Você tá louco, Juliano? Não, o álcool gel tá fazendo desvio. Mostra aqui, ó. Eu apertei na mão. Eu tô falando que a gente tá ficando doido de tanto álcool gel que a gente tá passando na mão. Aqui, ó. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Fato é que uma imagem que chega agora de Santo Antônio da Platina de uma oficina... Segura aí, Carolzinha. É impressionante. O cidadão confunde o café com álcool gel. Põe de novo aqui, por favor. Ô, 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 pressiontinho, volta comigo aqui. Ô, Ari, fecha bem aqui em cima aqui. Para a imagem aí, Sandrão. Ó. Vamos lá, que também aí o cidadão tem que tá... Não. Calma. Calma aí, calma com a imagem. Pensa o seguinte. Como é que tem que tá o cidadão? Então, pra poder confundir o álcool gel que é transparente ou que é branquinho com uma garrafa vermelha. Olha o que ele faz. Mas ele enfiou a mão ali, gente. E apertou a garrafa de café na mão. Mas, assim, então vamos ser sinceros. Aí também já é. Não, eu... Ó. Tô vendo aqui que foi dia 6. Foi segunda-feira isso aqui, hein? É, eu vou tomar álcool gel. O pressiontinho falou, menos mal que você tivesse tomado. Eu sei de gente que aí já andam experimentando já. Falei, é meio partoso. Ó. Meio-dia 26, se tivesse assistido o Balanço, não tava acontecendo isso. Segunda-feira. Obrigado ao Tanilo que mandou pra gente aí. E ó, eu queria conversar com esse cidadão. Você sabe quem é ele? Atenção você de Santantão da Platina, dessa oficina. Vamos tentar encontrar esse cidadão pra gente conversar com ele aqui amanhã, ao vivo. Tu quer entender, né? Antes de ir atrás desse álcool gel, o que que tomou, né? Não, gente. Não é normal isso aí, né? Eu sei que também não é normal eu botar álcool gel aqui no meu braço, né? Mas vocês sabem que eu já não sou normal mesmo, né? Bota o telefone da redação aqui, por favor. Meu caro Diego Evangelista, o menino do São Lourenço, o homem que investe na Bolsa, no amor e também no que mais agora? Em bitcoins. Ó, 3376-0126, tá? Você vai falar com a nossa equipe de produção. Você conhece esse rapaz? Você conhece esse moço que vem aqui, ó? E aperta a garrafa de café achando que é álcool gel? Eu quero muito conversar com ele aqui. Não. Esse merece participar do balanço, merece estar até na hora da venenosa. Eu quero conversar com ele amanhã aqui. Me ajuda. Você sabe quem é ele? Atenção você de Santo Antônio da Platina, atenção você dessa oficina. Foi segunda-feira, meio-dia e 26. Me ajuda, tá? 3376-0126. 2h28, intervalo rápido.